Então, cara, eu vou atar aqui, ó, hoje em dia, e estamos aí mais, ou a lave, não é coisa que não se vai terminar, que se vai sopar não, mas... O F7 é o F5, 3, 3, 3, 3, 4 F5, 4, 3, 4 Bom, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau 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 O que é isso? 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 Agora eu quero ver... O que é isso? E aí eu acho que a gente estava aqui é a minha mãe é? é 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 O que é isso? É isso aí? É isso aí? É. Jair, que hora? Aí, vem, 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 vem! Pai! Vem, 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 vem! Eu vou dizer que eu vou fazer o meu notebook, não sei! Mas tá vindo! Não! Eu existiu um notebook de que eu, aí, eu já dei outro mesmo! É, eu tinha que ter bala ali que você já vendeu, não vai não, aí eu só já não, ele tá no outro barra de um burrito pra tirar tudo, só a gente que vai eu já deu, eu já peguei! Já tem o notebook de que eu esteja, eu já sei! E agora, o que está fazendo? Apermete no caminho. Quando esteja, é um e seis anos. Eu estou com a tua ... Hey, você não está! Então, eu estou com a tua ... Eu estou com a tua. Segura a tua. Vou tentar dar um pouco mais Um pouco mais Vamos lá, vamos lá, vamos lá. É, eu não me o dia eu dar. Eu não vou dar, eu vou dar, eu vou dar, eu vou dar. Se inscreva no canal 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 E aí 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 O que você vai fazer? O que você vai fazer? Não, não. Você vai não beber, porque... Olha lá. O que é isso? Basta aqui e ah, agora é um empatia com o senhor Bryan. Ah, vamos aí! Não, vamos lá! É um empata! Vamos lá! Vamos lá! Olha com você! Aqui é um empatia! O João mudou um pouquinho que tá ficando lá. É isso mesmo, né? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não O que é que é que é que é que é? Eu tenho uma garrafa de estômago Eu tenho uma garrafa de estômago Ok Esse é o do pai O dia do pai Aí, se todo dia eu vou buscar Durante um ano até você comprar o seu Então um ano de carona grátis Até você buscar o seu E aí, se coloca assim Dá para a garrafa de estômago E aí Não esquece que deixa o like Compartilha Para quem gosta de O Renan agora vai ter um canal Quem vai gostar do canal dele é eu Toma aí o canal de YouTube Ah, tá explicado Tem que ter um mover direito aí Então o cara maliceu É o canal do YouTube Não é o outro canal não Esquece Tá acima Tem um 230 Tem um lesão Já tá toado no pé de bebeu É o cara da rua de bebeu Então é o outro É o outro Ô, eu dou a volta Tem um parque de lição Aí, olha, tem um perquê Oi gente, Alô, Oi, A gente já tá em casa, eu tô tatuando aqui, tá bom, a gente já tá em casa já viu, tá bom, tá bom, tá bom E aí Eu tô Aí, ó, espera aí, ó, agora eu vou falar aqui, ó. Se quiser, mas é que é melhor, velho. Se quiser, se quiser, você consegue fazer isso. Entendeu? O quê? Não, falando, eu queria desenhar o que eu vou fazer. Eu vou fazer isso. Se quiser a gente quiser, tem que me dar e dar. Mil reais que eu vou pagar aí. Se você quiser e dar e eu te patuar? Ah, o cara vai ter uma mineração do Boé da Vida, mas não tem que te dar e te atuar. O cara é pra me tatuar, o cara não tem que pagar, mas não tem que pagar pra eu. Né, eu pagar pra você. Não, você tem que pagar pra ele. Se quiser pagar aí pra mim tatuar aí, ó. Eu acho que é isso. Então, ah, agora, o Boé da Vida, inclusive. Isso acabou, né? Ele tem que te pagando em mim, né? Só que o Boé da Vida, inclusive, também tá acabado. Já vai ficar, né? Oi, não, tá acabado a bateria, né? Ah, você, né? Tu vai sair, cara? Ei, não, desculpa. Você que tá fazendo. E você não queria fazer. É, eu não gosto de mandala, não. Não, eu gosto de maori. Não, eu gosto de maori. Mandala. Não. Maori de bala eu não gosto de fazer, não. Ela tá muito aqui. Muita da área. Norte de galã, que gosta de cantora de maori. Pode vir aí, e falar com o Fernando. Tá o que o senhor vai desgravar aí. 64, nossa, 24 senhores, 24 senhores. Você pode marcar, essa coisa tem que marcar oi, que eu vou ficar e gravar um vídeo, um vídeo. Só para ele apagar a língua, para ele apagar a língua, o papai que não quer fazer. Ele não tem que querer não, sim o que ele pega aqui, o que é? Essa aqui acabou de querer. Aí você tem que marcar uma jovem, você tem que ir embora, né? Aí eu já comi o que eu falo pra você ir para lá. Não, não é 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 não. Essa tatuagem aqui galera, não é apenas uma tatuagem, é uma terapia. A vez o cara bebeu não. Eu vi que o Fernando não bebe não. Ele já bebeu, agora não bebe mais não. Agora é o pai de família. Já foi bebê, né? Agora é o pai de família, não tem que beber não. Se você for 801 boa days. Indo lá. Também foi a cara pra lá. Já foi um pai dele tipo de trabalho bem. Aqui, eu já Russia eu não quero. realigno pra eleva de uma pós. Cosmas existem pessoas vão i萎, eles vão lá! Tchau, tchau. 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 Vamos lá. Então, o som estava top, não pode colocar o som lá, o DJ é top, tudo top. É. O backup, o backup, o baleia, o CDB. Então, se eu quiser, você joga aí também, que o DJ tá com o CDB. Eu queria trabalhar só com ele. Tá com o que faz isso? 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 Mas... Tipo assim, o Beratinho vai lançar uma peça do preço, mas a peça não aconteceu. Já. É um peça do preço? Não, é um peça do vestido. Viu? Não, aí vai lançar o vestido. Mas você vai lá, vai lá, começa a montagem. Tem que já tá começando a montagem dela. Aí vai lá, começa a filmar a montagem. Vai lá, fulmar, vai lá, fulmar. Vem, dê, te uma foto... Aí beleza. Que que eu vou falar o meu é peça? Pra começar a andar na multidão, um tipo de vídeo lá e filmar pra mim, né? Aí eu vou falar aí. Tem que segurar a cintura ali, ó. Vou para o Vitora aí, de razina. Vou para o Doni, filma aberta e depois filma de cima da veste. É verdade, os caras fazem muito isso, não vê? Então, vamos filmar aí que nós... Ei, dois do dia, dois do dia, vamos embora. Dois do dia que você vai? Não, dois do dia não, se quiser quiser. Um dia você sair. Aí um na loja conversando com o cliente ou com o cara das tendas para dar uma repicação para o TMIO. Aí nós pega e dizem e troca lá no Antônio, pá. É propaganda, né? É. Só que aí você tem que ter um modelo. Tem que ter a base dos projetos. A base é isso aí, você tem um modelo já. Tem que ter feito da devenda aí. Entendeu? Porque aí você faz, na hora que você fazer o vídeo, porque você não vai ganhar nada no começo. Não. Porque na hora que você fazer, você vai postar no setáculo, vai marcar os caras. Vai marcar o dono da festa, vai marcar a festa, entendeu? Vou servir. Um negócio que eu tô fazendo uma propaganda, tô mostrando um negócio de divulgação. Tchau, tchau. 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 E aí E aí E aí E aí E aí Aqui Tá descido Mas tem ninguém vendo aí, mas nem falou isso não Não, que tem Uma pessoa Quem é? Dá pra ver se não Oh! Mas esse aqui ó Esse tipo real aqui não é Você vai conseguir terminar? Ah, nada Esse é Mas esse aqui vai terminar hoje É Ai, eu tô Ha A tua mãe é igual a minha mãe não Ai, que viu Ai, tá doeu Pô Ó Tá pegando o cotovelo Aqui, cara É em cima dele Ah, é em cima do cotovelo É É em cima dele, que eu tô vendo tá aqui ó Olha aqui Vou fazer muito também É em cima do cotovelo É em cima do cotovelo É em cima do cotovelo E esse barro daqui Que tipo vai terminar? Pois é, ué Nós coloquei tubarão lá e você desistiu ou mais não? Não, tubarão não É aquele que eu te mandei Tirei velho Tirei velho Vai Tirei velho Vai Tirei velho Não, não Não É Não 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 Eu vou Se quiser deitar um pouco E aí isso aí eu peguei de uma luz para o grotinha, aquela ali ó, olha só, ela tá fechando leve. Queimou, queimou não, queimou. Então aquele amizete eu só comprei uma outra de vez, ela queimou. Teimou? Eu tinha um negócio, aí eu peguei, só que fora. Oh não, pode usar o meu dentro do cotoveio para ninguém não, pai. Oh, esse aqui é o cotoveio, eu sei para que você tá, ela. Eu acho que eu vou lá, vocês vão, vai vendo, da onde que vai pegar o cotoveio, com papel aqui, aí nós vamos ver o cotoveio porra. Eu vou comer aqui, ó. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Isso, garoto. Eu só quero a batida, eu sou uma música. Os instrumentos. Eu tenho os ossos espiando. Aqui tem as baixas aqui abatidas. Aí assim, se quiser fazer... O que? Sextual? E... É onde se chama, tá aqui? O que? 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 O que. O que? O que? O que? Então, peixinha. Tá doendo. Tá mal. Agora, comenta doendo. Mostra aí pra eles aí com a ilhação, né? Ó Esse pedaço todinho aí, ó E aí 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 Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí 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 Vou falar um negócio pra vocês, ainda tem gente que fala que tanto raça não dói. Tem um lugar que não dói, tem um lugar que dói, tem um outro que não dói, igual agora. Ali perto do cú do V dói, e tem gente que vai no sábado e não vou falar um nome não. É, não dói, não dói, não dói. O que eu faço? Nem vou falar, esquece. Mas o que a gente sabe o que eu tô falando? Boa hora, hein? Não, 32 minutos. Vamos então. Mas eu contei isso aqui sobre esse negócio, amigo. Ah, isso narriva sempre para dejá pra ele tá? o 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